Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vitor de Mãe e filha Sofia, gente eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, eu já iniciei esse vídeo aqui, eu vim aqui na van eu acho que não gravei pra vocês, mas já vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não sabe a Sofia ganhou uma bicicleta e a gente veio aqui na van, porque aqui tem mais espaço pra elas andarem, então a Sofia vai andar de bicicleta, a Sofia já tá aqui que a bicicleta dela igual da minha sobrinha, vai ser a primeira vez que a Sofia vai andar e a Isabela trouxe o patins dela pra poder aproveitar também, né gente então eu vou gravar esse vlog pra vocês, vamos lá, faz um bom tempo, peraí Lia, vai me descer o carro lá faz um bom tempo que a gente não vem aqui na van, eu vim acho que só uma vez pra Isabela andar com o patins e agora vim trazer a Isabela e a Sofia, a Sofia vai andar de bicicleta e a Isabela de patins meu Deus do céu, gente, cuidado ali, olha logo, a Isabela com o patins dela, gente então vamos lá, vou gravar pra vocês gente, olha que linda a minha filha andando de bicicleta Sofia, não é pra correr não, Lia, cuidado que ela não sabe frear, gente, ela só sabe andar ela, geralmente ela freia batendo no sangue, achando algum lugar pra ela escorar pra ela parar a bicicleta, tipo, portão, sala, muro, assim que ela para a bicicleta, gente olha o tamanho dessa criança, 3 anos, Lia fica perto a Isabela tá caçando no lugar pra poder arrumar o patins dela a minha também com bicicleta, amor gente, eu achei que a minha tinha caído vamos lá gente, as minhas tá caído, eu trouxe o rugutinho depois ela vai tomar sorvete mentira olha aqui, gente, a Sofia tá ali gente, a Sofia já andou tanto, mas tanto, tanto eu tava aqui, eu até esqueci, gente, a Sofia tava andando aqui o tempo todo eu gravei acho que uns pedaços pra vocês é que eu tava aqui editando eu tô liberando um vídeo aqui agora no YouTube e eu tô aqui gravando um vlog eu esqueci de estar gravando pra vocês aí eu trouxe um rugutinho, né, não sou besta né, Sofia? Ela já comeu uma banana, gente já comeu uma banana ali e a Isabela e trouxe um rugutinho pra casa né, pra poder aguentar as energias gente, a Sofia, ela não sabe andar devagar ela já tomou dois tombos eu não gravei pra vocês, mas ela tomou dois tombos nessa bicicleta né, Sofia? mas tá de pé, né? já sabe andar de bicicleta? gente, essa bicicleta é grande pra ela só que eu achei ele bom porque ela vai usar bastante, né? é que aqui, aqui... ela já virou pequenininha ela já virou pequenininha? a minha tá se achando aqui, gente ela já falou que a bicicleta tá pequena gente, porque aqui tem umas menininhas que tem 5, 6 anos e a bicicletinha dela é dessa daqui a Sofia tem só 3 anos e a bicicleta é do tamanho da bicicleta tchau, pessoal tchau, pessoal então, pessoal, a Isabela tá pra lá e pra cá com patins quem lembrei quando a Isabela ia de patins pro mercado? lembra, Isabela? tá isso, pessoal, deixa eu soltar meu vídeo aqui no YouTube daqui a pouco eu volto e gravo mais pra vocês ela tá se achando a motorista, viu? pessoal, agora a gente vai lá tomar um picolé, né? queria sair na minha, tudo bem agora a gente vai lá tomar um picolé tô super animada consegui convencer minha mãe porque, né? o que eu não peço chorando que minha mãe não faz sorrindo, né, gente? né, mãe? o que eu não peço chorando que você faz sorrindo? fala que não e agora, na parada, eu vou pegar então, tô muito ansiosa depois eu mostro pra vocês a gente comer no picolé gente, acabei de pegar aqui uns picolés Isabela quis moreninha Sofia quis um picolé de chocolate ou de chiclete e as bonita foi no banheiro lá toma, Sofia, eu não quero de milho verde abre aqui pra ela, viu? e as bonitas agora vai chupar o picolé mãe, mas as moreninhas são de milho verde são tudo milho verde? não, a minha é branca então a gente vai chupar um picolézinho aqui e é isso vamos lá aí, ó picolé de chiclete ai, eu queria moreninha de chocolate né? não, acho que eu vou chupar minha moreninha branca mesmo pessoal, voltei aqui, gente eu nem dei continuidade aí pra vocês nesse vídeo, né? porque eu tava gravando um vlog pra vocês junto com as minhas eu não levei as minhas pra poder andar de bicicleta e patins logo em seguida eu fui na sorveteria e hoje é outro dia, gente e daí eu vou finalizar esse vlog, né? pra um vlog não ficar tão curto porque eu esqueci de gravar a Isabela, gente ela foi num acampamento, tá? num acampamento que tem aqui na minha cidade que acho que é a Gente Mirim se é alguma coisa, se é um projeto tá? que as crianças participam a Isabela foi com a minha cunhada, gente eles acamparam a Isabela acampou pela primeira vez, gente e olha, gente, foi muito engraçado gente, vai depois vou estar passando algumas fotinhas da Isabela no acampamento e nesse decorrer do vídeo aí vocês vão ver alguns pedacinhos dos vídeos que a Isabela participou de várias atividades lá nesse acampamento gente, foi muito engraçado porque a Isabela falou bem assim que lá é estilo exército, não tem gente? tem horário, tipo assim ah, três minutos pra poder fazer tal coisa tem que correr, entendeu? a Isabela foi a primeira vez, né? então, gente, foi muita emoção a Isabela, gente pensa na bichinha que cansou ela dormiu no acampamento foi acampamento mesmo a gente foi dormir em barraco e tudo mais então, agora, fiquem aí com o vídeo com as fotinhas, né? com a minha cunhada que gravou lá e mandou pra mim, gente foi bem legal ela se divertiu muito então, daqui a pouco eu volto e finalizo esse vídeo pra vocês então, fiquem aí com o primeiro acampamento da Isabela, gente vamos lá a gente também já falou que me levantaram é uma vinda a gente já falou que me levantaram é uma vinda a gente já falou que me levantaram a gente já tinha ido, né? a gente já tinha ido, né? a gente já tinha ido a gente já paga essa coisa e você... deixou tudo, Marcos essa maluca vai conseguir não dobra as pernas da Bela ela vai do dobro mesmo ela vai tirar uma mão pra segurar com a outra ela é muito doida ela parou só de uma mão ficou com a mão só e ela vai tá chegando tá chegando vamos, Belinha essa Belinha é muito doida gente, ela entrou nesse trem eu achei que ela ia cansar ia parar chegando chegando, Isabela chegando e aí e aí e aí então pessoal vocês viram aí gente foram os pequenos vídeos que a minha cunhada me mandou aí eu pedi pra ela mandar ela mandou alguns vídeos e achei bem legal foi a primeira vez que a Isabela campou fora gente tipo assim ela se divertiu bastante a bichinha cansou, hein? quem já campou em algum lugar comenta aqui embaixo nos comentários beleza eu quero saber já vai deixando muito like nesse vídeo beleza? esse foi o vídeo espero que tenham gostado super beijo pra vocês e tchau, tchau